Olá pessoal, estou na Modigame na área com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês esse belo gabinete um gabinete que eu falo entre aspas, que é um gabinete custo-benefício e com aspecto de high-end então fica comigo, assiste esse vídeo que eu vou te apresentar tudo sobre o melhor gabinete já produzido pela Redag Então galera, está aqui conosco hoje, esse gabinete gabinetezinho Redag deixa eu explicar aqui para vocês por qual motivo que eu comprei hoje o gabinete Redag para ficar aqui alguns meses comigo, é o seguinte eu peguei a placa mais lançamento da MSI, que ela é sem cabo e o que acontece? Os cabos, os conectores, eu vou mostrar para vocês ele é voltado aqui para trás e o que está acontecendo? a gente não tem quase gabinete nenhum ainda no mercado porque é algo que é lançamento, então as empresas não se prepararam para fazer essa alteração que é necessário dentro dos gabinetes então nós temos pouquíssimos gabinetes, dos que eu olhei, pesquisei, tudinho gente, sem dúvida, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo ele está sendo o melhor gabinete que nós temos por enquanto daqui a pouco já com certeza vai chegar os gabinetes com o Lemaster, Redag, etc, etc então eu montei essa máquina e eu vou falar para vocês que ele tem dois pontos negativos e o resto é tudo de gabinete high-end tá bom pessoal? Fica comigo, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar estou deixando aqui no link da descrição o meu grupo de ofertas do Promote Game tanto no Telegram quanto no WhatsApp você que quer montar uma máquina economizando de 30% até 50% de desconto lá no meu grupo você consegue essa máquina aqui mesmo, o gabinete eu paguei R$334,00 e comprei pelo Cabo, tá bom? então bora lá pessoal, bora fazer as medidas desse gabinete vamos pegando aqui de ponta a ponta pessoal ele tem 45.2 centímetros, tá? no seu comprimento a sua altura é de 37 centímetros e a sua espessura é de 29.7 centímetros pessoal, é muito largo esse fio da peste é larguíssimo esse gabinete, tá? uma das coisas que me chamou muita atenção desse gabinete é esse vídeo aqui pessoal olha só galerinha olha a curvatura desse vídeo desse vídeo o tanto que é top o tanto que é chique pessoal gostei por demais da conta deixa eu tirar ele aqui fica mais fácil pra gente tá manuseando aqui o PC então aqui dentro como vocês estão vendo olha só galerinha o tanto que deu pra ficar fazer uma máquina uma instalação bacana muito top agora gente deixa eu falar aqui pra vocês olha só aqui ó eu pensei que eu ia conseguir colocar três fanzinhas aqui na parte superior mas não dei conta tá pessoal faltou foi pelo beijo de uma pulga eu ia amarrar ele não no parafuso mas sim no no enforca gato infelizmente não deu né? que ele ainda deve ficar mais bonitinho mas olha só gente ficou perfeito o gabinetezinho aqui né? isso aqui que você tá vendo aqui as mangueirinhas do watercooler pegando aqui na placa divide isso aqui são os problemas que nós temos dentro dos gabinetes midi-taumen que esse aqui também é um midi-taumen tá pessoal? e aqui dentro gente você pode colocar uma GPU dentro desse gabinete se você quiser qualquer GPU que existir e que vai existir vai caber aqui dentro nós podemos colocar uma GPU nele de 40 centímetros é gigante pessoal é gigante então para o molde qual é o ponto negativo que você viu aqui dentro desse gabinete pessoal? o tamanho dele aqui é muito gigante o que que acontece? haja placa de vídeo para eu conseguir preencher esse espaço aqui então o que que acontece? né? se eu fosse colocar aqui uma plaquinha triple fan e depende também da triple fan as mais topo de linha ela ia bater mais ou menos aqui pessoal ó ela ia ficar o que? com mais ou menos 33 centímetros onde ela ia ficar né? já daria uma estética melhor ou 32 31 que é a grande maioria mas sem dúvida aqui com essa 40, 60 Ti está sendo a melhor plaquinha de vídeo que eu tenho aqui em casa no momento já não ficou tão legal por quê? porque ela é pequena ela teria que vir pelo menos até aqui tá? mas eu confesso para vocês que o conjunto da obra em si ficou muito bacana qual o outro ponto negativo para o molde que você vê dentro desse gabinete? são três na verdade olha aqui gente nesse espacinho aqui ó não tem as borrachinhas sacanagem da realidade né? isso aqui é um ponto negativo para ela por quê? é uma economia que é boba essa economia aqui não tem economia nisso aqui por qual motivo pessoal que não tem? borrachinha isso é muito barato né? mas eu confesso que na atualidade é muito bom esse gabinete outra coisa gente para mim poder colocar a placa de vídeo na vertical os slots aqui são presos ele não é solto então para mim remover e colocar um adaptador aqui um suporte para colocar a GPU na vertical não vai ficar bacana então é melhor você usar ele de forma deitada coisa que eu não gosto eu prefiro usar a placa de vídeo na vertical é mais saúde para a placa de vídeo a estética querendo ou não é mais bonita né? então esse aqui esses três pontos são os pontos negativos eu vou mostrar para vocês aqui agora para vocês verem como é que fica a parte de cabo dos cabos da criação dele aqui pessoal para vocês verem olha aqui galerinha olha como é que ficou gente está ótimo né? se fosse um gabinete mais topzinho aqui igual os lianli aqui tinha uma partezinha aqui uma peçazinha de aço escondendo os fios ficaria mais bonito tá? mas eu confesso para vocês que eu gostei olha como é que fica os cabos todos para fora o que a gente ia ter lá dentro a gente tem aqui fora então cabo slid essa coisa não vai precisar mais então fica uma máquina bacana uma máquina linda e muito bonito tá bom? aqui vai esconder e vou mostrar para vocês esse gabinete agora ligado para vocês verem então tá aqui galerinha eu liguei ele para vocês verem o charme desse gabinete que eu confesso é esse vidro curvado que ficou realmente um espetáculo viu pessoal? olha para vocês verem muito lindo tá galerinha? ficou show de bola realmente gostei muito muito, muito, muito muito, 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 muito muito, muito olha como é que fica a maquinazinha aqui eu liguei ela para vocês já vocês verem não sei porque ainda não sincronizou tudo mas já deve estar sincronizando e já para me mostrar aqui de lado eu vou concluir para vocês dizer o que você achou desse gabinete? a nota de 0 a 10 pessoal uma nota de 0 a 10 para um gabinete custo-benefício que gabinete ali abaixo de de 1.500 1.400 reais a gente sabe que não é um gabinete que a gente pode esperar tanto dele né? de uma nota de 10 de 0 a 10 eu vou dar para esse gabinete aqui pessoal vou dar uma nota 7 e vou falar para vocês ó tá excelente muito bacana eu não gosto de gabinete branco mas ficou massa esse conjuntazinho aqui preto com branco e eu vou pegar por enquanto o gabinetezinho preto dele já já tô só aguardando chegar ali uma promoção boa e eu vou pegar ele pretinho para mim estar montando né? até mesmo para combinar aqui com o meu setup com o meu monitor com tudo que está chegando então olha aí pessoal para vocês verem tá galera não sei deu algum bug aqui não ligou a bomba do meu watercooler nem nada né? a memória também não se cronizou mas olha como ficou bonito esse conjunto aqui galerinha ficou eu gostei muito tá bom? então qualquer dúvida pergunta manda aqui nas perguntas que assim que eu puder eu já vou responder vocês tá pessoal? cheirinho para vocês e até o próximo vídeo galerinha até o próximo vídeo Obrigado.